Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 9 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Reserve um momento para relaxar hoje, querido Libra, enquanto Mercúrio se enquadra com Júpiter no céu. Esse clima cósmico pode desencadear sofrimento emocional ou mental se você não estiver praticando autocuidado, especialmente se a semana de trabalho anterior foi particularmente estressante. Felizmente, a jornada da lua por escorpião o encorajará a se mover lentamente, dando-lhe total permissão para relaxar e abraçar o luxo. Uma doce conexão entre Luna e Netuno esta noite trará uma vibração relaxante à mesa, ajudando você a liberar quaisquer sintomas físicos de estresse que se acumularam em seu pescoço e ombros. No entanto, você pode querer se alongar um pouco para facilitar essa cura. Hoje você está mais emocional do que o normal, arriscando assim o seu eu vulnerável aos outros. No trabalho, você absorverá a pressão que o cansará no final do dia. Tente dividir seu trabalho entre os colegas de equipe ou agende algum trabalho para outro dia. Pegue alguns trabalhos e produza um trabalho de qualidade. Você pode desfrutar de uma deliciosa refeição com alguém especial. Libra, não há nada melhor para hoje do que sair e fazer o que você mais gosta, e que melhor se for na companhia de alguém que você ama. Você deve dar importância ao que importa nesta vida, para ser feliz. Então esqueça os problemas e tudo o que não te faz sentir completo. É muito provável que este ano você se sinta muito enérgico, ansioso para continuar com o seu dia a dia. Situações virão um pouco difíceis para você mas é importante fazer não perca a fé e continue com aquele otimismo que você tem tanto. Conecte-se com gratidão e você obterá o melhor de si mesmo. Não é o melhor dia para assuntos delicados, querido Libra, pois é difícil ver a intenção por trás das palavras. E há uma tendência de ver as falhas mais do que os benefícios de uma situação. O que você diz tem mais impacto e possivelmente pode atrair algumas críticas. Você pode se sentir tão sobrecarregado com assuntos rotineiros que não pode usar seus talentos de forma eficaz. Mas à medida que o dia avança, pode haver alguns momentos fantásticos de inspiração e uma sensação de avanço. Uma boa mudança na sua rotina pode despertar a necessidade de improvisar, o que pode ser divertido ou levar a desvios interessantes. Um aspecto harmonioso só urano pode indicar o caminho para canais para se expressar. Métodos inovadores para fazer negócios ou avançar seus objetivos podem surgir agora. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Não se preocupe tanto com o dinheiro, ele estará aqui em breve. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer é pensar muito bem no que você vai usar, não deve ser mal investido ou mal gasto com bobagens. Se você conseguir cobrir qualquer dívida com esse dinheiro, é a melhor coisa que você pode fazer. Além disso, você se sentirá um pouco mais aliviado. Hoje as estrelas abrem as portas para novas oportunidades que trarão excelente estabilidade para suas finanças. É hora de você começar a mudar seu estilo de vida. É evidente que você não é uma pessoa muito econômica. Essa onda de sorte permitirá que você se dê certos luxos, mas não exagere. Você pode precisar desse dinheiro mais tarde. Hoje, você terá a oportunidade de colocar suas habilidades em prática. Você deixará uma marca positiva na mente das pessoas ao seu redor. Especialmente se sua posição envolve ter um excelente senso de habilidades interpessoais, sua personalidade será a chave para alegrar o dia daqueles com quem você entrará em contato. Se você trabalha em uma equipe ou departamento, provavelmente será uma boa ideia de sua parte, que colherá a apreciação de seus colegas e de seus superiores. É provável que você receba um ganho inesperado hoje. Você tem sido responsável com seu dinheiro, mas agora é hora de mimar-se e saciar-se. Use bem seu dom para fazer uma pausa muito merecida e você descobrirá que muito do seu estresse e preocupações desapareceram. Você tem se importado muito com os outros. Hoje, reserve um pouco de tempo e dinheiro para cuidar de si mesmo. Números da sorte Seus números da sorte para 9 de julho são 23, 10, 8, 41, 13, 27. Amor diário Ao longo desses dias, há muitas chances de que apareçam pessoas que, se você fizer as coisas certas, podem se tornar aquele ente querido que você tanto procura e espera. Fique calmo e fique de olho nos sinais que a vida te dá. Pode ser que por diferentes motivos você tenha se distanciado de seus familiares, ligue para eles, entre em contato com eles. Não deixe mal-entendidos sem solução, fale sobre as indiferenças que eles tiveram e mantenha contato com eles. A ira de Marte é dramaticamente refletida em você e você está novamente em uma dessas missões de espionagem das quais você tem um segredo. Delegado da casa Você se permite todas as buscas possíveis e imagináveis para confundir o outro. Experiência em smartphones Busca de bolso Nada será poupado dele Você está girando algodão errado É hora de deixar ir solteiro Você também tem uma obsessão pela investigação Você quer que seu futuro parceiro esteja livre de defeitos No trabalho Anime-se Se você ainda está procurando emprego hoje pode ser um ótimo dia Então não desista Se você receber mais de uma oferta de emprego Analise qual dos dois combina mais com sua vida Não se trata de ser um escravo Então levante a cabeça e espere o melhor Lembre-se que a atitude é muito importante Fale com a acerção Libra Normalmente Você tende a ser um pouco passivo Pois gosta de estar a bordo com todos os outros no trabalho Mas isso pode não ser o caso hoje Já que Mercúrio em Câncer faz quadratura com Júpiter em Ares Você pode se sentir mais franco do que o normal Especialmente porque o quadrado parece emocionalmente reativo e inspirado Assim, você pode se posicionar com seus colegas, clientes e parceiros de negócios Pode estar relacionado a nutrir sua carreira ou até mesmo a uma conquista que pode ser nutrida por meio do compromisso Saúde Nos dias de hoje sua saúde não será inteiramente boa Não se preocupe Isso não significa que haverá doenças extremas Mas você deve tentar se cuidar um pouco Lembre-se que seu ritmo de vida é um pouco frenético Seu trabalho, estudo e festas não ajudam muito se dissermos Bola, raquete, palma e snorkel Você é viciado na sensação de libertação causada pela prática de esportes de todos os tipos É simples É o seu remédio para o estresse e a tristeza da vida cotidiana Geralmente, três vezes por semana Você prescreve essas poucas horas de treinamento direto com seu corpo Melhor do que as regras estritas da filosofia Essa cadência física tem uma influência benéfica e um efeito libertador sobre você Envolva-se com seu grupo de amigos para trocar ideias sobre o preparo de remédios caseiros Para doenças leves Você também pode consultar qualquer livro sobre os benefícios terapêuticos desses remédios Definitivamente, incorpore o uso de óleo de lavanda ou óleo de melaleuca australiana Em seus pacotes de rosto para nutrir a pele do seu rosto Que ficará facilmente murcha com a mudança do clima Família e amigos Este dia parecerá abençoado para você pelos deuses O clima astral muito favorável gerado pela chegada de Vênus na casa te terá uma influência Definitiva em seus relacionamentos Você se sentirá apreciado, valorizado e terá a impressão de ser reconhecido à altura de suas ambições Aproveite para aproveitar ao máximo esta situação favorável Se você tem um pedido especial, agora é a hora Você pode se beneficiar de um acolhimento que você não ousaria esperar e que o encherá de satisfação Tente iniciar uma conversa com seu parceiro Na verdade, você não conversou muito e esteve ocupado desfrutando e levando seu relacionamento de ânimo leve É hora de vocês dois irem para um novo lugar de preferência perto da natureza para que a beleza natural siga seu próprio curso para encher seu coração de emoções e assim ajudá-lo a se abrir Sua relação ficará mais forte Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã Tenha um bom dia